Estudo aponta que pessoas que usam óculos podem reduzir em até três vezes as chances de contágio da Covid-19. Isso pode estar relacionado com menos contato das mãos com os olhos. Vamos ver. Tem sido um desafio para a Aline usar os óculos durante a pandemia. Na maior parte do tempo, eles estão assim, embaçados. É horrível, eu tenho horas que fico até sem óculos, porque é horrível, embaça tudo. Ó, agora está embaçando. Mas e se eu te disser que os óculos podem funcionar como uma espécie de barreira contra o coronavírus? Aí até vale o esforço para ficar com os óculos embaçados, hein? Hoje o setor óptico já providenciou alguns produtos para que realmente minimize esse mal-estar para o cliente, para o consumidor. Em pessoas que usam óculos, o risco de contrair a Covid-19 pode diminuir em até três vezes. Essa baixa transmissão pode estar relacionada a um contato menor das mãos com os olhos. É o que diz um estudo, ainda em fase preliminar, feito na Índia. Mais de 300 pessoas participaram da pesquisa. O estudo mostra que a taxa de contaminação cai de 1,35 para 0,48 em quem usa óculos. De acordo com os pesquisadores indianos, o duto nasolacrimal, que une os olhos ao nariz, pode ser uma via de transmissão da doença. O vírus, nessa situação, entra em contato com os olhos e é levado ao sistema respiratório por meio desse duto. A gente sabe que a conjuntiva, que é essa pele que recobre os olhos, ela pode ser uma porta de entrada ali, se a gente levar a mão suja aos olhos. Então, o fato da pessoa estar de óculos pode servir como uma barreira física para gotículas e a penetração do vírus por ali. E além de ajudar a gente a lembrar de não levar a mão, porque os óculos não estão protegendo os olhos. A gente percebe a grande procura de profissionais da saúde, profissionais da rede de estética, cabeleireiros, que realmente estão usando como uma barreira de proteção.